Música Boa tarde, sejam bem-vindos, certo? O meu nome é Carla e hoje eu vou iniciar e finalizar o serviço aqui com vocês hoje, certo? Vou pegar só o cardápio para mostrar para vocês. O curso é de garçom e os alunos aprendem não só a teoria, como também a pôr em prática o conteúdo que vai refletir no trabalho direto com o cliente. Em sala de aula, os profissionais aprendem a apresentar um vinho, servir um refrigerante, como posicionar talheres, pratos, copos e taças na mesa. E até mesmo a dobrar um guardanapo para deixá-lo assim, bem convidativo para quem vai estar em um bar ou restaurante. Então a gente começa dando início sobre as boas práticas, que é muito importante, né? Falando sobre higienização, sobre todas essas questões de contaminação, também dentro do ambiente. Eles passam também por algumas aulas de controle de estoque, fichas técnicas, que é muito importante no mercado de trabalho, né? Eles também vão abordar um pouquinho sobre a qualidade no atendimento, que é muito importante nos bares e restaurantes. E eles vão ter algumas práticas. Montagem de mesa, eles vão ter, eles vão passar também a questão dos drinks e coquetéis, que aí já tem um diferencial a mais para quem vai para o mercado de trabalho, né? A parte de serviço de vinhos, serviço de algumas bebidas como licores, cafés, chás. Ter experiência é um dos principais requisitos para quem pretende atuar como garçom. Mas, aprender do zero também. Por isso, existem os cursos de qualificação, que embora não sejam obrigatórios, oferecem uma boa bagagem para os profissionais. O Francisco Jardel está fazendo o curso de garçom pela primeira vez e sabe da importância dessa aprendizagem. É que o Jardel já atua como garçom há seis anos e conta que a capacitação está ajudando a desenvolver ainda mais suas habilidades. Organização, a questão de servir o cliente, a gente servir já é totalmente diferente, a gente acaba fazendo um atendimento básico aqui no curso, não, a gente aprende a fazer um atendimento com excelência. Então, isso que é o diferencial. Mas, como é ser um garçom na prática? Neste restaurante, o quadro de funcionários que atuam especificamente como garçom somam 19 profissionais. A gestora de recursos humanos do estabelecimento conta que ter atenção com o pedido, cuidado com a aparência e o prazer em servir bem o cliente, contam muito para quem deseja atuar na profissão. Mas, a experiência profissional é um diferencial. A gente sempre preza a estadia, quanto tempo esse colaborador passou nas outras empresas, porque quanto mais tempo os colaboradores passam em outras empresas, isso quer dizer o quê? Que ele é um bom profissional, certo? A gente procura também colaboradores que já têm mais experiência, que já teve curso, já teve treinamento, já vivenciou várias situações no ramo de garçom. A gente preza hoje, o que a gente mais fala é ser gentil, é o bom atendimento. Neste restaurante, os garçons passam por um treinamento sempre que há alguma alteração no cardápio, até para que eles tenham propriedade da informação que irão fornecer ao cliente. A média salarial para quem deseja atuar como um garçom é de R$ 1.516,89. Mas, considerando os extras com as comissões, o profissional pode ganhar cerca de R$ 2.000 por mês, trabalhando oito horas por dia. Gleison trabalha como garçom há 15 anos e conta que iniciou na profissão como ajudante. Pelo fato de aqui em Fortaleza ter muito esse lance de restaurante, ter muito essa questão de uma culinária muito boa, aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar no meio, né? Fui gostando da relação com o atendimento, com o público, entendeu? Aí isso me cativou e eu estou até hoje. Diante da experiência que tem como garçom, o Gleison sabe que o seu maior desafio é o de lidar com o cliente. Por isso, já elaborou suas próprias estratégias. Eu sempre tento passar e tratar ele de uma melhor forma possível, certo? Que eu não sei o que está acontecendo com ele, mas eu quero que quando ele chegar aqui, quando ele seja atendido por mim, entendeu? Ele se sinta bem, entendeu? E por algum momento esqueça algo e só tente usufruir de um atendimento bom, uma comida boa e assim vai. E aí E aí